Bom dia, ao vivo mais uma sala de oração, glória a Deus, glória a Deus pela sua presença aqui nesta sexta-feira, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença aqui nesta sexta-feira, sala de oração, mais um vídeo ao vivo, aleluia, sexta-feira um dia muito especial para todos nós, mas muito mesmo, muito especial para todos nós, sabe, eu tenho aprendido, eu tenho ouvido uma palavra que eu recebi hoje pela manhã, a azeitona para gerar azeite, ela vai para uma prensa, não é? Ela é tirada da zona de conforto e nós, nesse jejum, nós estamos tirando, saindo de uma zona de conforto, jejuar é um desconforto, mas nós vamos estar cheios de azeite, segura essa palavra, segura essa palavra, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia, bem-vindo a todos, 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 glória a Deus, glória a Deus a todos vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, sexta-feira linda, sexta-feira preciosa, último dia útil da semana, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, o Senhor te despertou hoje, bom dia Keller, bom dia Carmelita, bom dia Vânia, Luciana, tensão, é isso aí Luciana, tensão, azeite é gerado na tensão, por isso nós fomos para esse jejum, Deus é que nos levou para esse jejum, foi ideia criativa minha não, quem sou eu, Deus trouxe esse jejum, bom dia Érica, bom dia Maria Lúcia, Rubens, bom dia a todos, Deus nos leva a esse jejum, sabe, Deus nos leva a esse jejum, você conhece o relato das dez virgens, você conhece o relato das dez virgens, muitas, metade tinha azeite, metade não tinha azeite, você vai precisar de azeite, você vai precisar de azeite, você precisa de azeite, e o azeite nasce na prensa, o azeite nasce na pressão, na pressão do jejum, na pressão de mudança de hábito, aleluia, louvado é o nome do Senhor, ei gente, manual jejum bíblico, Daniela Ferreira enviou aí, Daniela Coimbra, ministra de Deus, aleluia, aleluia, próximo jejum, a minha ideia é falar para as irmãs, andar de coque e saia até os pés, a igreja inteira vai andar de saião e coque, é isso mesmo, mudança de hábito, jejuar é focar as nossas orações em Deus, não é só deixar de comer não, deixar de comer você faz a dieta, você faz o balanceamento da alimentação, você faz, quem deu os pais, segura aí, segura aí, Keller, você vai ficar muito bem de coque e saia, e põe a menininha também de coque e de saia, a brincadeira, não tem nada disso, louvado é o nome do Senhor, ei Adriânia, ei Adriânia, ei Suzana, 7.54, jejuar é focar a nossa oração em Deus, não é apenas deixar de comer, mas produzir um envolvimento próximo com Deus, produzir um envolvimento próximo com Deus, pega uma Bíblia para mim, é Mateus 25, produzir um envolvimento mais profundo com Deus, não é só deixar de comer não, não é só deixar de comer não, aleluia, produção trabalhando pesado aqui, ei meu pastor abençoado, é isso aí minha irmã, jejum, vamos jejuar, jejuar é sair do conforto, ir para o desconforto, a azeitona gera azeite no desconforto, a azeitona gera azeite no desconforto, você está achando que os donos ainda não fluem, por que você ainda não profetiza assim de cachoeira, por que você está no conforto, tem que sair do conforto, tem que ir para o desconforto, tem que ir para a pressão, jejum não é apenas deixar de comer, mas produzir envolvimento mais próximo com Deus, hoje, hoje é o dia oficial do lançamento do jejum lá na igreja, eu quero convidar você para estar conosco às 20 horas, tem uma reunião lá com ativação profética, com tudo, será maravilhoso e você vai receber a sua chave, você vai receber a sua chave, é um símbolo, essa chave vai virar a sua vida, você vai brotar azeite, é hoje, ei, 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 glória a Deus, glória a Deus, gente, glória a Deus, não, não fique distante dessa realidade, sabe, talvez você tenha assim, um problema sério que justifique o não jejuar, não é, é diabético, é não sei o que, também é medroso, ou então vai dar um pau danado na sua casa, mude um hábito significativo na sua vida, mude um hábito significativo na sua vida, é, mude um hábito, você vai trabalhar todo dia no seu carrinho cheiroso, vai de Uber, vai lá pegar o trem, a máquina, vai pegar a fila de ônibus, você vê que é bom ser pobre, é, é, mudança, muda de hábito, muda de hábito aí, não é, você só sai com a sua peruca, sai sem peruca, menina, ô Jeová, fala Jeová, fala nessa manhã Jeová, você só sai borrocada, parecendo uma gata, e sai feia do jeito que você é, quebre, quebre isso, tem que gerar azeite na sua vida, trocar a murmuração, por bem dizer, é um excelente jejum, fecha a boca em relação a murmuração, fecha a boca, gere, você, o azeite vai nascer na sua vida, azeite, um novo azeite, um azeite, a Bíblia fala de óleo precioso, a Bíblia fala, a Bíblia fala que ao comboio com o suave é que os irmãos vivam e vivam em união, isso é como um óleo precioso, um azeite precioso, um fluir do espírito precioso, tem que doer, está dizendo a Wanda, tem que doer, jejum tem que doer, jejum tem que doer, ai, 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 não sei o que vai ser da minha vida até a véspera de Natal, mas eu tenho que segurar essa onda, eu tenho que segurar essa onda, ô Jesus, ô Jesus, nos ajude a jejuar, nos ajude a jejuar, qualquer mudança de hábito no dia a dia representa sacrifício, outro dia o moço falou que ele não gosta de pegar ônibus, e pobre, esse pobre pode não gostar de pegar ônibus, peguei anos minha vida inteira, minha juventude inteira, trabalhando de dia, estudando a noite, pegando o buzu, lá, a linha 111, Jeovagiré, Senhor Jesus, mude de hábitos, é, e agora você tem que mudar o seu cardápio, tá bom, eu estou fazendo o jejum de Daniel, está fácil demais esse negócio, cabeça parece que tem um tijolo lá dentro balançando, mas é assim mesmo, é assim mesmo, para produzir o óleo, aleluia, é preciso submeter a azeitona na prensa, tirá-la do estado de repouso, o Senhor quer tirar você do estado de repouso, você enrolou sua vida de fé a vida inteira, você enrolou, você fez de conta, você não priorizou o Senhor a vida inteira, na hora que, vou ler um texto aqui, você priorizou, você priorizou todas as suas coisas, você priorizou salão, você priorizou a academia, você priorizou uma centena de coisas, centena de coisas, ei, ei, agora vamos para a prensa todo mundo, vamos para a prensa todo mundo, Mateus 25 é o texto, das dez virgens, palavra fala, que o reino do céu será, pois semelhante a dez virgens, segura aí, pegaram suas candeias, lamparina, aonde põe azeite para acender, pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, o nosso noivo vai vir e nós vamos encontrar com ele, cinco delas eram insensatas, eu te pergunto, você é noiva insensata ou sensata? o texto fala que a metade, o texto fala que a metade da igreja é insensata, não tem azeite, que lado você está, que lado você está, comece a jejuar hoje se você ainda não começou, comece a jejuar hoje se ainda você não começou, cinco delas, verso 2, eram insensatas e cinco eram prudentes, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, aonde que você vai sem óleo, ei, aonde que você pensa que vai sem óleo, tem como não, tem como não, tem como não, aonde que você vai chegar sem óleo? é, é, jejuar é ruim, dói cabeça, enfraquece o joelho, você vai morrer, vai ficar com bafo de onça, põe aí uma bolinhazinha na boca, chupa uma qualquer coisa, não é? e não dá escândalo não, dê escândalo não, ontem eu estava de jejum, a irmã estava com a coxinha na mão, me ofereceu com tanto carinho e temor, eu mandei a coxinha para dentro, não mudou nada o meu jejum, não mudou nada o meu jejum, você não precisa virar um monstro, você não precisa virar um trem, não deixe o óleo, sejamos vigilantes, está dizendo a Carol, aleluia, louvado é o nome do Senhor, a palavra fala que as prudentes porém levaram óleo, as prudentes levaram óleo, as prudentes, claro, que elas fizeram algum exercício, né? claro que as prudentes conseguiram esse óleo através de algum sacrifício, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto às suas candeias, o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adorbeceram, a meia noite, ei, ouviu-se o grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, todas, mas deu ruim, não é? todas as insensatas disseram, as prudentes, é, dê-me um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, não era que elas acordaram para comprar o óleo, o noivo chegou e foi, talvez esse jejum seja, seja preciso na sua vida, seja definitivo na sua vida, talvez seja essa a hora, talvez seja a hora fatal na sua vida de você jejuar, como você nunca jejuou, talvez seja a virada da sua vida, a virada, é, deixa de ser mole, deixa de ser mochiba, não é? vai buscar a sua chave lá hoje, vou te ungir também, passar óleo na sua cabeça, não é? nós vamos adorar, louvar, proclamar, pedir ajuda para prosseguir com o jejum, se você não conseguiu esses dias todos, acredito nisso, é normal, o noivo está vindo, e tantas coisas que estão vindo nessa terra, nesse planeta, você vai precisar de azeite, hein Wesley, obrigado pela palavra cara, foi Wesley que me deu essa palavra de manhã, que é que é ter irmãos ligados, conectados, foi Wesley aí que me deu essa palavra de manhã, e ela foi rema para a minha vida, exatamente quando eu orava pela, pela, pela jejum aqui, né, e aí, ele me mandou essa palavra, aleluia, gente, não deixe de ler o manual do jejum, não deixe de ler, ele é sensacional, ele é uma palavra rema do céu, ele é, o jejum é por vezes uma preparação para um enfrentamento a uma obra de Deus, que Deus deseja te dar, Deus tem planos na sua vida, mas você sem azeite, mano, vai ter azeite não, não vai ter, não vai ter novidade na sua vida não, você sem azeite, ele não vai acreditar, a dona Maria José está dizendo que o oivo surpreende, profética, ei, você sem azeite, Deus não vai poder contar com você, então você vai ler esse manual, se você não tem, secretaria da igreja, a Daniela está lá para te dar esse livro, e você vai pagar nele o que você quiser, dentro dele tem um QR Code, você vai ver o que você faz, você pode deixar uma oferta para a Daniela, pode usar a maquininha, pode levar o livro sem deixar nada, não é, mas leia esse manual, por favor, leia esse manual, ele é uma ferramentazinha, o autor já disse que em breve ele vai lançar o complemento desse livro, o autor é o JB Carvalho, um gigante que tem por aí, viu, um gigante que tem por aí, eu quero até falar com você, que a vida jejuada tem vitória, como um processo contínuo, eu quero te desafiar, nesses dias, nesses dias que você está jejuando, o inimigo vai se levantar, ele vai te distrair, porque ele, você vai matar inimigos esses dias na sua vida, você vai destruir, você vai quebrar tudo, não é, o inimigo não quer que você faça isso, por isso em nome de Jesus, eu te desafio a jejuar conosco, eu quero nesse instante colocar a sua vida diante de Deus, de uma maneira muito direta, muito direta, eu quero repreender demônios que atuam na casa de vocês, eu quero repreender a satanás que tem trazido contenda, tristeza e desânimo para sua casa, eu mando cada um deles e a corja deles embora da sua vida, em nome de Jesus, você precisa dizer um amém, você precisa concordar comigo, em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua mesa, o que que é abençoar a sua mesa? Abençoar a sua mesa é fazer com que a sua mesa seja farta, fazer com que a sua mesa seja farta, eu abençoo a sua mesa, eu quero abençoar, o que que é mesa farta? Não é só o cardápio, embora esses dias você, você tirou algumas coisas do seu cardápio, mas é o dinheiro para pagar a prestação, pagar o carneio, pagar o plano de saúde, pôr combustível, o trabalho, o cliente, o freguês, é a saúde dos meninos, a ordem na casa, a disciplina dos meninos, amém! Eu abençoo cada um de vocês, repreendo toda a fatalidade, repreendo todo acidente na vida de vocês, toda ação contrária à vida de vocês. Quero mais uma vez convidar vocês para um culto especial hoje à noite, lá na Avenida Portugal, você vai receber a sua chave, esteja lá conosco às 20 horas, vai ser um momento forte, vai ser um momento forte, esteja lá conosco, eu quero desejar a você um bom final de semana, tenha cuidado, guarde os seus lábios, guarde os seus olhos, seja humilde, não seja vingativo, não responda ao pé da letra, não é? Não seja com você, olho por olho, dente por dente, aceite, aceite o desaforo, aceite a provocação, se curve, se curve, em nome de Jesus, não seja orgulhoso, que a graça de Deus, o amor de Jesus e a doçura do Espírito Santo seja sobre a vida de todos vocês, um bom final de semana.